Bom dia, Valentes! Eita! No caso, pra mim é bom dia, né? Valentes chegou aqui pra mim, chegou, chegou pra mim. Jequiti sonha que dá, né? A gente sabe que não dá pra sonhar muito com Jequiti, né? Mas, tô tentando. Ó, essa aqui tá pesadinha. São duas faixinhas, tá? Sendo, gente, que são dois pedidos. São dois pedidos. Eu fiz um pedido mínimo, de coisa de criança, pra eu ter que ir pro dia das crianças, né, gente? Porque a gente sabe que vai chegando perto da data, então tudo falta, aí, quando tem as datas assim, atrasa a entrega. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um pedido mínimo, e depois, calhou de eu estar com paciência, eu assisti a live lá da Jequiti, e tinha um incentivo pra gente colocar uns kits completos lá da Jequiti. Eu fui, achei interessante o incentivo, e coloquei. Qual foi o incentivo? O incentivo foi, tinha que pegar, acho que era dez. Dez miniaturas. Eu peguei vinte. Vamos ver se eu tô lembrando certo. Então, na verdade, essa caixinha aqui, vem menos coisas, já chegou aqui, já tem mais ou menos uma semana, mais ou menos. Como não é pedido de cliente, não é pra agora, eu falei, ah, eu vou esperar chegar outra, e aí eu faço, gravo um vídeo só pro pessoal. Então, aqui, ó. Jequiti sonha que dá. Uma coisa que eu gosto da Jequiti, é que ela não manda aquelas caixas enormes, né? Ó. Ó, ela bota dentro de um saquinho, depois dentro da caixa. Essa caixinha, gente, vou te falar, ela é tão bonitinha, ela vem tão arrumadinha, que eu vou até usar, não vou nem jogar fora mais essa caixinha aqui. Eu tô com pouco espaço, né? Tô com muito pouco espaço. E... Então, tô precisando. Olha o que eu fiz aqui, ó. Já mostrei pra vocês no YouTube, né? Ó, botei um negócio aqui, eu penduro minhas coisas e desmulo aqui. Então, olha só. O que que veio aqui? Vamos ver se consigo mostrar pra vocês aqui. Ó, do Minions, tá vendo? Esse pedido aqui, na verdade, deixa eu lembrar aqui. Só um minutinho. Chegou o cliente. Dei uma paradinha. Ai, ai. Um pause básico, né? Deixa eu botar aqui pra cá. Deixa eu me arrumar aqui de novo. Ai, que delícia. Então, gente, vamos lá. Tirei o que tava aqui pro cliente, foi até bom que arrumou espaço pra mim. Aí eu pedi do Minions, se eu não me engano, agora eu fiquei com dúvida. Eu acho que esses Minions aqui eu pedi do Ciclo 12. Essa caixa aqui é do Ciclo 12, na verdade. E a... E aí o outro pedido é do 13. Os Minions estavam em promoção na 12. Eu já tenho ele aqui, aberto. É tão cheirosinho. Eu gosto muito. Eu acho que esses perfuminhos de... de criança, da jequitia, eu acho que dá pra um adulto usar tranquilo. Entendeu? Não é muito infantilizado, não. Hum, cheirosinho. Então tem aqui, ó. Um Minions. Vamos ver quanto eu pedi. Dois. Três. Vamos ver quanto eu pedi. Quatro. Vemos sendo diferente, né? Peraí. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Quanto será que foi, gente? Sete. Esse aqui é diferente, não tinha, não. Depois eu vou ver o cheirinho dele. Oito. Nove. Dez. Então, gente, deixa eu ver o cheirinho desse aqui. É amarelinho. É Minions e Eureka. Tá bom. Se é Eureka, então é Eureka. Gente, é do cheirinho que eu imaginei. Quando eu vi amarelinho, eu falei, hum, deve ser cheirinho de laranja. É meio cítrico mesmo. Muito cheirosinho. Aí eu pedi esse aqui, que eu nunca tinha pedido, que é do Hot Wheels, né? Aí, esse aqui eu não vou borrifar, não. Hot Wheels. Ai, que lindo. Nem mostrei pra vocês os Minions, né? Eu vou mostrar, tá? Vou deixar. Então, eu tenho aqui o Hot Wheels. Então, ali foi dez. E o Hot Wheels tem um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Aquele ali, cinco. Então, eu tenho cinco Hot Wheels e dez Minions. Sendo que, teve os pedidos no ciclo treze. Gente, então, eu não sei como é que tá aí pra vocês, mas a promoção da live ainda tá valendo. Falaram que apareceu só na live, que não sei o que lá, pra aproveitar, que só ia valer durante a live, que não sei o que. Mas não é, não, tá? A minha líder tá postando direto lá no... Tem que tomar cuidado aqui, porque tem um buraco lá atrás. Tá quase caindo lá atrás. E aí, a minha líder tá toda hora botando lá, dizendo que tá valendo. E eu fiz um teste, eu fui lá no site e... Agora, tem que ir no site, né? Com o aplicativo, ó. Foi até descontinuado. Olha que lindinho. Minions. Ah, é muito bom gravar de dia aqui, que tá com luz natural. Não precisa ligar ring light, nada. Olha. Já vou! Hoje tá demais. Chegou mais que a gente. Vendi três filtros solar. Vendi três filtros solar, né? É. Solzão, né? Então, gente, eu vou usar isso daqui. Eu vou... Eu comprei até um... Comprei até um papel... Um papel... Coisa de embrulhar. E eu vou usar pra guardar, sabe o quê? Demelos. Eu tô com muita demelos. Aqui em cima tem umas caixas. Dá pra vocês verem, não tem umas caixas. Então, tá com biquíni... Tá com sutiã, essas coisas assim. Então, eu vou... Embalar ele aqui. E vou usar essa caixinha aqui. Porque ela tem tampinha, né? Tão bonitinha, ó. Pronto. Amei. Pronto. Tive essa ideia agora, assim, no estalo. Agora vamos abrir essa aqui, que é a do ciclo 13. Esse daqui é do ciclo 12. Tá, gente? Tá em promoção no ciclo 12. A linha dos Minions e do Hot Wheels. Porém, no 13, os Minions não tá em promoção. Então, o que eu fiz? Botei o pedido no 12. E esperei virar o ciclo. Quando virou o ciclo, eu coloquei do 13. Tá bom? O do 12, eu paguei à vista. Pra poder ter desconto. Ter descontinho lá. Mas o do 13, eu acabei... Eu acabei usando o boleto deles mesmo. Apesar de aumentar um pouquinho, né? Aumenta a 10 reais. Né? Quando eu uso o boleto deles. O que que eu pedi, gente? Esse daqui tá bem pesadinho. Pedi um hidratante, tá? É... Todos os tipos de pele. Na verdade, eu tinha colocado nesse pedido. Eu tinha colocado o hidratante. Todos os tipos de pele. Tinha colocado o hidratante pra pele negra. E pra pele extra seca. Então, aconteceu alguma coisa. Faltou, né? Mais uma vez eu consigo repetir. Porque é pedido de cliente. O de pele negra e pele extra seca. Pra mesmo cliente. Olha aí, gente. Eu pedi o quê? O... Liga da Justiça. Tcharam! Ó o super-homem aqui. Eu acho legal que dá pra ver assim e assim, né? Eu imagino... Ele é meio azulzinho. Hoje eu vou ficar todo cheirosinho. Ele é meio azulzinho. Deve ser parecido com um caiaque. Eu que imagino, né? Não posso ver um líquido azul. Eu já acho que é uma coisa meio marinha, meio refrescante. E não tô errado. Vou deixar isso aqui de amostra. E aí tem mais uma aqui. Eu acho que não vai caber tudo aqui, não. Não vai caber tudo ali. Aí essa aqui eu peguei só porque tava vindo promoção do Cruzeiro, gente. Que a Jequiti descontinuou esse negócio de clube, né? Infelizmente. Porque vendia muito aqui no Rio. Do Flamengo, do Vasco e do Fluminense. Porque a gente montava kit, né? Kit masculino. Podia dos pais, né? Botava... Às vezes a pessoa me pedia. A pessoa ia dar uma camisa. Aí dava uma camisa com isso aqui. Entendeu? E às vezes botava kit, botava no bolso. Gente, fazia. Dá pra imaginar muitas coisas com coisa de time. Eu só peguei porque tava barato. Tava 11 reais, se eu não me engano. Esse do Cruzeiro. E aí eu peguei dois. Pois não vou pegar muito. Porque é de time, né? Do Cruzeiro. Aqui ninguém vai procurar por causa do time. Eu vou vender por causa do preço. Ah, tá barato. Tem um perfume barato? Tem esse aqui. Deixa aqui quietinho. Mais um aqui. Liga da Justiça. E aí veio o Toy Story, gente. Todo o incentivo lá na live era pra pegar o Toy Story. Tá vendo? Muito interessante porque eles imprimiram dos dois lados, né? Aí aparece assim também. O Buzz Lightyear do Comando Estelar. Eu gosto. Ó, de todos até agora. De todas essas miniaturas de criança da Jequitia, o que eu mais gostei foi do Cebolinha. E agora esse daqui. Gente, que coisa cheirosa. É perfumão mesmo, né? Não é perfume de criança não, hein? Aqui é perfumão. Deixa eu dar a caixinha vazia aqui pra não me confundir. Um, dois, dois, um, dois, com esse daqui, três. Então eu acho que vai chegar a mais Jequitia aí, gente. Não é possível. Porque eu me lembro que eu peguei uns kits que vinha bastante. Dois, 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 dois. Ó. Um, dois, quatro. Ele tá ali três, na verdade, né? Olha aqui, ó. Lucas Neto. Param, param. Param, param. Os Aventureiros. 25 ml. Padrão aí. Então, espero que eu tenha boas vendas aí no dia das crianças, né? Então, não tem onde botar. Vou botar aqui em cima assim. Depois eu arrumo um lugarzinho. Cebolinha. Eu pedi só mais um. Por quê, gente? Eu vendo bem Cebolinha. Vendo. Porém, ele estava sem promoção. Então eu pedi porque uma cliente me pediu. Eu peço quando está em promoção. E aí, tem aqui o Toy Story do Woody, ó. Aí eu vi uma reportagem falando, li, na verdade, uma reportagem, dizendo que, a princípio, era pro Woody ser um vilão. Entendeu? Não era pro Woody ser um mocinho. Mas aí mudaram em cima da hora. E deu super certo, né? Era pro Woody ser um vilão. E só o Buzz que era pra ser um mocinho. Entendeu? Mas aí resolveram trocar, mudar a história aí. Colocaram outros vilões no desenho. Aí às vezes eu fico imaginando. Como é que ia ser? Qual foi o roteiro que fizeram, né? Qual foi a história que desenvolveram pra... Ah, vou botar aqui no... Olha o que mais que tem aqui. Ah! Também tem essa menina, a Betty. Eu esqueci do nome dela, mas peguei aqui a... A cola aqui na caixinha. Olha a Betty, 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 Betty. Betty do Toy Story. Um... Dois... Três... Quatro. Quatro da Betty. Gente, não tem mais onde botar. Tira esse L'Occitane daqui. Bota esse L'Occitane pra cá. Ah, ontem eu fui lá na loja da L'Occitane, no Botafogo Praia Shopping. Conheci as meninas, a gente conversou, a gente trocou figurinhas. E elas falaram sobre a questão de pegar o tipo de plano na loja, que agora não pode mais disso. Babado. Os aventureiros. Lucas Neto, ó. Tcharam. Tcharam. Tem quem gosta, tem quem odeia. O importante é que eu vendo. Ó. Aqui. Vou tirar esse aqui daqui também. Vou ter que arrumar um lugar só pra poder botar as coisas de criança. O que tem, na verdade? Tá ali no cantinho. Aqui tem Mônica, tem outras coisas ali. Homem e Bebê. Veio um Liga da Justiça com o Batman, né, cara? Ligada à Justiça. As crianças gostam, né, gente? Legal. Então, tá aí. Não dá pra parar de investir. O bom, gente, que a gente trabalha com cosméticos, com venda, é que não é uma coisa perecível, não é uma coisa que estraga logo, né? Dura anos, né? Então dá pra gente só ter paciência. Se você quiser fazer promoção, fazer um bazar, você faz. Se não quiser, você deixa ali, gente. Entendeu? Deixa ali que vai vender. Ó. Jequiti, aniversário, 17 anos. Com você. Aí veio aqui, ó. Novidade. O Whindersson Nunes. Deixa eu ver aqui. Gostei do frasco. Olha o Whindersson Nunes. Gente, vou falar pra vocês. Eu sou meio de fases, assim. Eu sempre tive um rancinho aí com o Jequiti. Talvez, vou fazer igual o bar agora. Vou sentar aqui no bambuquinho que eu botei as coisas em cima. Eu tô começando a me afeiçoar. Quem sabe eu me afeiçoando, as vendas melhorem, né? Eu acho que quando você gosta de uma coisa, você... Você... Fala com mais carinho, fala com mais entusiasmo, né? Depois que eu botei o pedido, eu ouvi falar muito bem dessa linha Candy aqui, ó. Diz que o cheiro é muito gostoso mesmo. E eu não pedi. Deveria ter pedido, de repente. Ó, a Hello Kitty veio na promoção. Eu não pedi porque eu não tava. A Hello Kitty tem um diferencial. Que o vidrinho tem a cara da Hello Kitty. Não é só uma foto, né, gente? Aquela foto... A GQ, eu não sei o que tá acontecendo. Você tá encalhado, gente? Porque tão fazendo muita promoção desse perfume da GQ. Mas muita mesmo. Muita mesmo. Toda hora tem promoção da GQ. Diz que esse Amore, Amore, também diz que é muito bom. Tá? Acho que é o cheiro de um perfume importado aí. Muito, muito bom. Aí eu pedi a miniatura. Postei no meu Instagram. Postei no meu status. E o pessoal gostou. O pessoal gosta. Ah, eu quero, eu quero. Ó, as miniaturas da Rebeca Baravanel também vieram na promoção. Interessante. Eu acho que as miniaturas devem ser campeão, né, gente? De... Olha que diferente. O batom é todo texturizado, olha. Diferentão, né? Pra mim, gente, o que tira um pouco da credibilidade, da questão de... Não tô falando de marca, não. A maioria das marcas faz isso, mas de foto de demonstração de batom, é que você vê que não é uma foto real. Você pega, tá lá, tem uma boca assim. Aí tá lá. Batom roxo. Batom vermelho. Batom... É a mesma boca, a mesma. Você vê, você bota uma foto do lado da outra assim, você vê que tem o mesmo friso, o mesmo tamanho, é a mesma boca. Entendeu? E... Dá pra... E quando elas estão mordendo assim? Mordendo, é a mesma. Por mais que a pessoa que a modelo faça a foto, nunca vai ficar igual, igualzinho. Então, dá pra ver que foi mudado no computador. Tira essa cor, joga outra cor. Agora bota essa cor em cima. Agora tira essa cor, bota outra cor. E aí, pra mim, tira total credibilidade sobre essa questão de... Será que é essa cor mesmo do batom? Entendeu? E eu não confio. Eu não confio. Pra mim, foi feito no computador. É isso aí, gente. Fazer o quê, né? Tá bonita as coisas aqui, tipo. Vamos ver aí. Então, o que eu vou fazer? Essa chance, essa nova chance que eu estou dando pra Chiquiti, eu vou dar com as miniaturas. Como eu trouxe do Carlinhos Maia, o botão de prova. O bom é que tem essas miniaturas, né, gente? Dá pra demonstrar com eles. Entendeu? Mas eu vou nas miniaturas. Eu vou nas miniaturas. E aí, se alguém falar assim, ah, tem esse do grande, aí eu trago do grande. Eu vou me controlar e não vou pedir esses grandes. Mesmo que estejam em promonês. Tá bom? O que vocês acharam do meu pedidinho de Chiquiti? Eu acho que tem mais pra chegar aí. Então, eu comprei isso aqui ontem, ó. Comprei numa loja que tem aqui. Chama Amigão. É baratinha ela. Loja de shopping, mas é baratinha, Amigão. E aí, é papel... Papel contact, né? São dois metros aqui. Foi R$14,99. R$15,00, né? Ó. Pera aí. Ó, gente, ó. Bonito, né? E ele é um pouquinho texturizado. Tá vendo? Então, a minha ideia é usar esses papéis pra poder fazer... Fazer assim na caixa, né? Eu vou colar. Eles são autocolantes, né? Autocolantes. Então, eu tenho ele, tem um... Eu já tenho ali uns outros modelos. Imetano madeira, assim. Não, entendeu? Então, eu vou... Vou usar essas caixinhas pra isso. Tá bom? Deixa seu like. Tchau, tchau.